Venho para esta notícia da filha do ator Juliano Gazarré e já peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação feito isso vamos! Para a notícia, Maria Guilhermina, filha de Juliano Gazarré, foi submetida a mais uma cirurgia. A bebê de três meses foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, chamada de anomalia de abstém, e passa por seu terceiro procedimento cirúrgico desde o parto. Nas redes sociais, Juliano e a mulher, Letícia, fizeram uma postagem explicando a nova cirurgia e pedindo orações aos seguidores, para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito. Hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do Cone, pelas mãos do doutor José Pedro e do doutor Rodrigo Freire. Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de anomalia de abstém, pedimos ao Beato Álvaro Deu Portilho, sucessor de São José Maria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina, escreveu o casal. Ela nasceu numa terça-feira de manhã, e se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo, e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos expedimos dela a caminho do centro cirúrgico. Assim como três são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É hora de rezar e pedir, pedir muito, seguiu o casal. Maria Guilhermina passou por sua primeira cirurgia logo após o parto, em 22 de junho. Em agosto, a bebê voltou para a UTI. Segundo Letícia, a filha precisou mesmo de um cateterismo e de um STEM. Maria Guilhermina é a quinta filha do casal. Juliano e Letícia também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. Que ocorra tudo bem nesta cirurgia, ela já é uma guerreira. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.